Em 1882, depois de longos anos ensinando História do Brasil no Colégio Pedro II, Joaquim Manuel de Macedo morre. E aí abre-se um concurso para preencher a vaga de professor de História do Brasil. Esse concurso teve alguns candidatos, mas nós vamos falar apenas do candidato que venceu, o concurso que é Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu era um jovem extremamente inteligente, que tinha ido recentemente, em 1882, tinha chegado recentemente no Rio de Janeiro, vindo do Ceará. No Ceará ele já tinha se destacado como professor, inclusive aquele famoso poeta Olavo Bilac havia sido seu aluno no Ceará. Bem, ocorre o seguinte, ele apresenta uma tese para se submeter no concurso, cada candidato deveria apresentar uma tese sobre a História do Brasil. A tese dele se chamava Descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento no século XVI. O curioso é o seguinte, é narrado por um jornalista alemão que vivia no Rio Grande do Sul e que estava no Rio na época, é narrado como é que se deu a apreciação da tese dele pela banca examinadora. A banca examinadora era formada pelo Silvio Romero, que era um intelectual nascido em Sergipe, que depois veio para o Recife, um grande intelectual, por sinal, e outros dois que eu nunca tinha ouvido falar deles, o Moreira de Azevedo e o Matoso Maia. E o jornalista alemão, se chamava Calvon Kozeritz, ele faz um artigo de jornal contando como é que se deu esse exame, essa apreciação da tese do Capistrano de Abreu. E a verdade é a seguinte, o Capistrano de Abreu estava muito acima dos seus examinadores, e cada examinador tinha meia hora para contestar, digamos assim, pontos teoricamente, hipoteticamente, falhos na tese do examinando. Só que aí, cada ponto que os examinadores questionavam, eles recebiam uma aula de volta. E estava presente o Imperador Dom Pedro II, que vocês sabem que era um homem de cultura, falava inúmeras línguas, gostava de história, na geografia, enfim. Ele era um homem culto, o Dom Pedro II. E até o Kozeritz narra que o Dom Pedro II ficava muito impaciente de ver o despreparo daqueles examinadores, que provavelmente nem eram tão despreparados assim, era que o Capistrano de Abreu estava à frente deles, realmente. Bem, a verdade é que ponto por ponto ele humilhou os dois examinadores, e quando acabou, quando bateu o relógio, meia hora do segundo examinador, o Dom Pedro II já levantou e disse, tá bom, chega. E aí, foi aprovado então o Capistrano de Abreu. Sobre como ele ensinava a história do Brasil lá para os alunos do Imperial Colégio Pedro II, os registros dizem que, primeiro, ele mantinha sempre um nível muito elevado, e ele mesmo, em cartas, reclamava dos alunos. Ele tem, existem três volumes de cartas do Capistrano de Abreu. Ele trocou cartas com o Barão do Rio Branco, ele trocou cartas com o historiador de Portugal muito conhecido, que, inclusive, o Gilberto Freire elogia muito, que é o João Lúcio de Azevedo. Então, ele, assim, ele mantinha comunicação com grandes intelectuais. E, nessas cartas, inclusive, ele reclamava, existem alguns registros dele reclamando de que os alunos eram preguiçosos e despreparados. E, de outro lado, há relatos de pessoas, de outros intelectuais, que diziam que não havia dúvida que o Capistrano de Abreu era o melhor professor do Brasil, mas que o nível das aulas dele era muito elevado para aqueles alunos que ele tinha que ensinar. Em 1899, então, ele vai ficar aí uns 15 anos como professor do Colégio Pedro II. Em 1899, tiveram a brilhante ideia de fundir novamente. Então, já havia 50 anos essa cadeira de História do Brasil separada. Então, tiveram a brilhante ideia. Às vésperas de se comemorar 400 anos do descobrimento do Brasil, em 1900, tiveram a brilhante ideia de fundir as cadeiras. Então, a História do Brasil deixou de existir e voltou a se integrar na disciplina de História Geral ou História Universal. O Capistrano de Abreu não gosta nem um pouco disso, se nega a continuar ministrando as aulas, agora, de História Universal. E ele vai ser colocado em disposição. Vai continuar sendo professor do Colégio Imperial Pedro II, mas vai ser colocado em disposição. O que, provavelmente, ele deve ter adorado, porque, assim, ele poderia se dedicar à sua obra. Por sinal, ainda vou falar aí no futuro um vídeo sobre a obra do Capistrano de Abreu, que é, assim, realmente. Ele, vamos dizer assim, teve um pioneiro, que foi o Van Hagen. Depois a gente vai falar do Van Hagen também, que foi um historiador do século XIX, que escreveu a primeira grande obra de História do Brasil. E ele, depois do Van Hagen, e superando o Van Hagen, vai ser, com certeza, o nosso primeiro historiador de alto nível, vamos dizer assim, sem deixar a desejar para nenhum outro. E outro fato relacionado, então, com o Colégio Pedro II, em 1906, ele vai participar de uma banca do colégio para admitir para uma banca examinadora, de um novo concurso para professor da casa. E vão haver quatro candidatos. Um se chamava Escragnoli Doria. Esse é um historiador, jornalista, ele, enfim, também teve contribuição interessante na História do Brasil. O Rocha Pombo, que eu já falei dele aqui, que ele tem um manual de História do Brasil excelente também. O Osório Duque Estrada, que era um poeta, jornalista, professor, autor da letra do Hino Nacional Brasileiro. E o José Veríssimo. O José Veríssimo, basta dizer que ele, além de ser amigo pessoal do Machado de Assis, foi um, junto com o Machado de Assis e um terceiro, que eu esqueci agora, foi um dos três principais fundadores da Academia Brasileira de Letras. Durante o concurso, o Capistrano de Abreu, se dependesse apenas dele, teria aprovado o José Veríssimo. Mas, o aprovado foi o Escragnoli Doria, para essa cadeira lá no Colégio Pedro II. Então, pessoal, o Capistrano de Abreu, ele era autodidata, ele era um cara, assim, muito à frente dos seus contemporâneos, e ele foi um grande desbravador da história do Brasil. Inclusive, o Van Hagen, que eu mencionei, escreveu uma grande obra de história do Brasil. E, algumas décadas depois, já no início do século 20, 1900 e pouquinho, o próprio Capistrano de Abreu vai proceder a uma, digamos assim, uma reedição com notas e correções da obra do Van Hagen. E vai ser celebrado em 1907, com a publicação do primeiro volume, ele vai ser celebrado, assim, como um grande gênio da história, da ciência histórica, e, sem dúvida alguma, até então, o maior da história do Brasil. Não preciso dizer que, nas universidades, hoje em dia, até onde eu sei, pelo menos, esses historiadores, o Van Hagen, o próprio Capistrano de Abreu, são tratados como homens, assim, ultrapassados, homens que fizeram algum trabalho muito bom naquela época, mas que hoje, existe gente melhor. Eu discordo completamente. Eu acho que esses homens foram os pioneiros, e eles, inclusive, o próprio Hélio Viana, no livro dele, ele fala que, ele está escrevendo o livro dele na década de 50, e ele fala, olha, até hoje, as teses do Capistrano de Abreu são, estão, são irretocáveis, irrefutáveis, de maneira que essas teses permanecem até hoje, a gente pode dizer, e, ele é um historiador de destaque nacional e que merece ser lembrado e ser estudado. Tá certo, pessoal? Um abraço aí pra vocês.